Porto Alegre começou o segundo dia de levantamento de infestação predial pelo Aedes aegypti, com 14% da meta realizada. Nesta semana, mais de 8.600 casas vão ser visitadas pelos agentes que combatem a dengue e outras doenças. Junto com o monitoramento por armadilhas para o mosquito adulto, o Lira, trabalho rápido de campo para medir a infestação, que coleta larvas do inseto, identifica as áreas e tipos de criadouro mais comuns na capital. Para alimentar as estatísticas, é preciso bater de porta em porta. Serão 8.608 imóveis sorteados em 57 bairros da cidade. O Lira é realizado três vezes durante o ano em Porto Alegre. No bairro Cristal, Luiz Fernando e Sandro não encontraram larvas no trabalho de ontem. Foi como na casa de Dona Iara. Eles vistoriaram pratinhos de flores, ralos e outros locais de acúmulo de água. Mas a funcionária pública diz que não sabe identificar se é o Aedes. Só que tem muito mosquito na região. Essa noite não tinha luz, aí tive que deixar a janela aberta. Tinha bastante mosquito. Cantava no ouvido o tempo inteiro. O pernilongo comum é o que faz o zumbido à noite. Mas em horários no amanhecer ou no entardecer, pode ser sim o mosquito da dengue, zika e chikungunha. É que nesta residência vizinha, os agentes encontraram várias larvas. Algumas em fase de pupa, prontas para virarem um mosquito em dois ou três dias. A gente vai olhar, vai coletar, qualquer tipo de larva, não interessa o mosquito. Vai para análise, depois vão dizer se é Aedes ou não, se está contaminado a larva ou não. A essa altura do campeonato, vocês já estão com o olho bem treinado. Tu já pode afirmar que aqui a gente encontrou a Aedes? Não, o que nós encontramos aqui foram larvas e pupa de Aedes, né? Isso sem com certeza. Já conversei sobre isso aí, que não poderia existir esse esportezinho aqui, se não acumular, acumular mosquitos. Já comentei com eles isso. Mas eles acharam que sempre tiveram plantas assim, né? O agente manda o relatório da visita para o sistema online pelo celular. Até esta manhã, mais de 1.200 imóveis já tinham sido vistoriados e em 33 foram coletadas larvas que seguem para o laboratório, para serem confirmadas ou não, como a Aedes. O índice de infestação deve ser divulgado até o final da próxima semana. Dez minutos que cada munícipe cuide do seu pátio, da sua residência. Olhe também calhas, caixas d'água que possam estar abertas. Revisem o seu pátio. Já estarão contribuindo, né? Eliminando ali uma fase do mosquito. Uma geração de mosquito. Porque o mosquito, entre 7 e 10 dias, já se tem uma nova geração, né? Então, eliminando os potes uma vez por semana, dando uma olhada nesse olhar criterioso, eles vão conseguir já fazer grande parte para combater, para controlar esse mosquito. Com o diagnóstico de dengue em um morador do bairro Bela Vista, zona leste de Porto Alegre, a vigilância sanitária da capital promoveu esta manhã a aplicação do inseticida contra o mosquito Aedes aegypti na região. Os agentes de saúde trabalharam na Avenida Lucas de Oliveira e Ruas Vicente da Fontoura, Passo da Pátria e Barão de Ubar. O paciente teria contraído a doença durante uma viagem a Minas Gerais. A área da operação está incluída no sorteio do levantamento rápido do índice de infestação, que a Prefeitura realiza até sexta-feira. As equipes têm integrantes identificados e a população deve permitir o acesso deles às residências.